De janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, vinte e seis de março de dois mil e dezenove. E hoje é o dia mundial de conscientização da epilepsia. E o dia do cacau. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. Testes no Rio de Janeiro mostram que vacina contra a febre amarela pode evitar infecção pelo Zika vírus. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia tem fila de espera de doze mil e quinhentos pacientes para cirurgia no Rio. Governo Federal revoga projeto que altera o sistema de avaliação da educação básica. Entrada de turistas beneficiados com vistos eletrônicos cresce 15% no Brasil. Parlamento Britânico vai votar alternativas para o acordo de Dereza May sobre o Brexit. Pentágono autoriza o repasse de verbas para a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro anunciou que realiza estudos para iniciar um novo concurso público para a pasta. O grupo vai ficar responsável por avaliar as carências atuais do órgão e a situação de cada um dos cargos. Apesar de ainda não ter se falado em cargos específicos, É de conhecimento que a Secretaria de Fazenda do Rio sofre nos últimos anos com as carências de funcionários em cargos estratégicos do órgão. Por isso, já é possível se ter uma ideia do que pode aparecer nesse próximo concurso. O cargo de fiscal de renda encontra-se atualmente com apenas 213 profissionais em atividade. O limite recomendado por lei são de 400 fiscais atuantes. O governador Wilson Witzel descartou a possibilidade do governo do Estado reassumir a administração dos hospitais municipalizados Rocha Faria, Albert Schweitzer e Pedro II. No início deste mês, o prefeito do Rio, Marcelo Grivella, disse que aceitaria negociar o repasse da gestão do sambódromo para o Estado, mas ressaltou o desejo de devolver as três unidades de saúde. A equipe de Witzel explicou que a proposta de retomada do sambódromo pelo Estado independe da devolução dos hospitais e que o governador vai apresentar um plano sobre a Marquês de Sapucaí à Prefeitura em momento oportuno. A Prefeitura não quis comentar a declaração do governador. Durante os dois primeiros meses de 2019, a Polícia Militar do Rio de Janeiro cedeu 362 policiais a outros órgãos públicos do Estado. Em média, saíram das fileiras da corporação seis PMs por dia. Além de contribuir para o déficit de policiais nas ruas, a sessão de agentes é criticada por não seguir um critério definido, e isso porque os policiais militares são escolhidos a dedo. No caso dos policiais que prestam serviço na alerje, eles são escolhidos pelos próprios parlamentares. E, em geral, os PMs escolhidos pelos deputados recebem gratificação extra para trabalhar fora das ruas em horários e condições melhores que os outros. A vacina da febre amarela pode proteger contra a infecção pelo vírus Zika. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Oswaldo Cruz mostrou que, em testes, a vacina estimula o organismo a destruir o Zika. Embora o número de casos da doença tenha diminuído nos últimos meses, a Zika é uma das mais temidas infecções do mundo, porque causa microcefalia e uma série de má formações em bebês, além de distúrbios neurológicos como a síndrome de Guillain-Barré em adultos. Desde a epidemia de 2015, diversos grupos de pesquisa buscam desenvolver uma vacina, até agora sem sucesso. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, o INTO, está com uma lista de espera de 12.500 pacientes para cirurgias. A informação é do Defensor Público Federal Daniel Macedo, titular do 2º Ofício Regional dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, após realizar uma vistoria no Instituto. Este número não leva em conta os pacientes que estão em filas para consultas médicas. Em 2014, foi proposta uma ação coletiva, que terminou em acordo entre a Defensoria e o INTO. O acerto estabeleceu a meta de 10.740 cirurgias por ano para o Instituto. No ano passado, foram feitas pelo INTO somente 7.200 cirurgias. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Começa hoje a nova temporada do Clássicos Cinemark. Esta edição comemora o aniversário de três filmes. Os 40 Anos de Alien, O Oitavo Passageiro, de Rodley Scott. Os 30 Anos de Batman, de Tim Burton. E os 20 da Comédia Romântica, Um Lugar, chamado Northern Hill. Além desses três filmes, o projeto exibe em 32 salas da rede espalhada pelo Brasil, um dos filmes mais marcantes da carreira do diretor Martin Scorsese, Os Bons Companheiros. O evento traz um filme por mês, cada um com duas sessões, sempre uma terça e um sábado. Os ingressos, que vão de R$ 8 a R$ 16,00, já estão à venda nas bilheterias das salas ou pelo site da rede. Os clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto no preço da entrada. A cantora Elza Soares vai se apresentar de graça no encerramento do projeto Março Delas, na Praça 15, no centro do Rio. O show está marcado para esta sexta-feira, às 8 da noite. O evento fecha um mês de ações do Sesc Rio, em homenagem à mulher, com atividades dedicadas a refletir sobre o protagonismo feminino. 140 atividades vão ser realizadas, entre palestras, oficinas, instalações artísticas, performances e o show. Elza vai se apresentar com a turnê do álbum Voz e a Máquina. A apresentação reúne clássicos da carreira da artista, além de hits do momento, em uma releitura especial feita pela Elza. A companhia Lord of Dance, maior companhia de sapateado do mundo, vai desembarcar no Brasil para uma série de apresentações no mês que vem. Mas a novidade é um bailarino brasileiro que vai se apresentar junto a eles. Matheus Samurai é um dançarino de hip-hop e cria do Complexo do Alemão um conjunto de comunidade no Rio de Janeiro. O jovem de 19 anos recebeu o convite para fazer um intercâmbio com a companhia de sapateado. E para fechar o Cultura e Lazer de hoje, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, a mostra Museu Nacional Vive, Arqueologia do Resgate. A exposição conta com 103 peças resgatadas do incêndio que destruiu o prédio principal do Museu Nacional. A exposição parte do incidente para apresentar por meio de um conjunto representativo de itens resgatados dos escombros e outros preservados que o museu continua vivo e produzindo conhecimento. A entrada é gratuita. O CCBB funciona de quarta à segunda, das nove da manhã às nove da noite. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói tem céu claro. A umidade relativa no ar é de 89%. E para amanhã a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 32 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Os deputados começam a discutir nesta tarde a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. O encontro vai contar com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os parlamentares querem que o ministro esclareça pontos na medida, a reforma previdenciária dos militares, a reestruturação da carreira das Forças Armadas e a necessidade de mudança do sistema de previdência social do país. Além de Guedes, parlamentares devem ouvir seis constitucionalistas na CCJ da Câmara para tratar da reforma na quinta-feira. Dois nomes serão indicados pelas lideranças da base do governo. Outros dois nomes por lideranças da oposição e os últimos dois por deputados ditos independentes. A tempestade tropical Iba apresentou no meio da tarde desta segunda-feira uma intensidade máxima dos ventos de 101 km por hora em alto mar, em um círculo de 185 km em torno da posição de seu centro. A tempestade se localiza a cerca de 260 km da cidade capixama de Linhares, estendendo-se entre o litoral sul do estado da Bahia e o norte do Espírito Santo. Conforme a Marinha, os efeitos do Iba podem continuar a ser sentidos no litoral sul do estado da Bahia e do Espírito Santo até esta noite, quando se espera que deixe de influenciar o litoral sul baiano e passe a influenciar também o litoral norte do Rio de Janeiro. O desmatamento na Amazônia Legal caiu 57% em fevereiro de 2019, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. No entanto, a comparação deve ser vista com cautela, uma vez que a devastação em 2018 foi a maior desde o início do monitoramento, há 11 anos. Em fevereiro de 2019 foram destruídos 93 km² de floresta. Em 2018 foram 214 km². O desmatamento registrado no mês passado é semelhante ao visto nos anos anteriores e a derrubada da floresta foi concentrada em três regiões, Roraima, Rondônia e um arco formado na divisa entre Amazonas, Pará e Mato Grosso. O Ministério da Educação anulou a portaria que previa novas regras para o sistema de avaliação da educação básica, publicada nesta segunda-feira. A decisão, que consta no Diário Oficial da União desta terça, foi assinada pelo ministro Ricardo Vélez Rodrigues. A portaria anterior definia que a medição da qualidade da alfabetização das crianças só seria feita a partir de 2021. E segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, esse prazo foi estabelecido em função da nova base nacional comum curricular e da nova política de alfabetização. No ano passado, o governo de Michel Temer havia anunciado que os alunos do segundo ano do ensino fundamental passariam a ser avaliados pelo Saeb em 2019. A chegada de turistas beneficiados com vícios eletrônicos cresceu 15% em 2018. O modelo eletrônico implementado no ano passado apenas para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália impulsionou a chegada de visitantes desses países. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Turismo, autarquia responsável pela promoção internacional do turismo brasileiro. No total, foram mais de 715 mil turistas dos quatro países, 15,7% a mais que em 2017, segundo o levantamento realizado pelo Ministério do Turismo, com base nos dados fornecidos pela Polícia Federal. Os Estados Unidos enviaram 13% a mais no total de turistas, passando de 538.532 turistas em 2018 para 475.232 em 2017. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Lohane Alvim! Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje, Lohane? A reunião de hoje do Conselho Nacional do Espaço dos Estados Unidos, no Alabama, deve se concentrar nos planos da NASA para enviar humanos novamente à Lua. O encontro será liderado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Ele pode emitir algum tipo de cobrança para a NASA acelerar as viagens espaciais, que atualmente estão previstas para o final da década seguinte. Supõe-se que a intenção do governo seja antecipar as decolagens lunares para até 2024. E uma equipe de pesquisadores descobriu um verdadeiro tesouro escondido às margens do rio Danshui, na província de Hubei, na China. As escavações revelaram milhares de fósseis de espécies primitivas, que viveram há aproximadamente 518 milhões de anos. Mais de 20 mil amostras foram coletadas do recém-descoberto sítio arqueológico, e um total de 4.351 fósseis já foram analisados. De acordo com o jornal britânico The Guardian, foram identificadas até agora 101 espécies, das quais 53 nunca haviam sido catalogadas. E muitas pessoas depressivas usam um determinado grupo de palavras para se expressar. E esses sinais estão no comportamento desses indivíduos nas redes sociais. O algoritmo da vida, desenvolvido pela Bicis, é capaz de identificar expressões e frases que indicam sintomas de depressão em publicações no Twitter. Depois disso, uma equipe treinada analisa as palavras e expressões para considerar contexto, ironias, recorrências de termos e periodicidade. Em seguida, um perfil criado para a ação entra em contato com o usuário e indica o telefone do Centro de Valorização da Vida. Em operação desde fevereiro, o algoritmo já detectou quase 300 mil menções e expressões que potencialmente utilizam a linguagem da depressão. E o Facebook anunciou uma atualização para o seu App Mobile, que vai incluir uma nova aba dedicada a Facebook Game. Nela, o usuário vai poder encontrar conteúdo sobre games existentes dentro da plataforma. A função vai começar a aparecer para 700 milhões de usuários, que o Facebook acredita ter entrado em contato com o conteúdo relacionado aos jogos de videogame no último mês. Conforme o tempo for passando, mais usuários vão ver a aba aparecer no aplicativo. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Até a próxima! Até a próxima, Lohane Alvim! Até a próxima, Lohane! E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 3,8565 para a compra e R$ 3,8590 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3467 para a compra e R$ 4,3511 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 998. E a inflação de fevereiro medida pelo IPC, índice de preços ao consumidor, foi de 0,54%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. A Comissão de Investigação de Acidentes de Transportes da Noruega abriu uma investigação para apurar o que aconteceu com o navio de cruzeiro Viking Sky, que ficou à deriva com quase 1.400 pessoas a bordo após registrar falha nos motores. De acordo com a Comissão Norueguesa, os Estados Unidos e o Reino Unido consideram participar das investigações com suas agências. A bordo do navio estavam muitos turistas americanos e britânicos, o que contribui para o interesse dos países em integrar as investigações. O Viking Sky, de 227 metros de comprimento, enviou um sinal de socorro na manhã de sábado. Então, uma hora e meia depois, equipes de resgate começaram a buscar pessoas com helicópteros. Ao todo, 479 pessoas foram resgatadas até que o navio começasse a ser rebocado. Um novo apagão foi registrado em várias regiões da capital, Caracas, no estado de Miranda, e em várias cidades no interior do país na tarde desta segunda-feira. De acordo com a imprensa, cerca de 15 localidades do país estavam sem luz até as 3 horas da tarde no horário local. Nas redes sociais, as pessoas começaram a publicar que estavam sem energia em suas casas já pela manhã. No último dia 7, começou um apagão que paralisou o país por uma semana, sendo o mais longo da história da Venezuela. O apagão afetou 22 dos 23 estados venezuelanos, além da capital, Caracas, provocando a interrupção da água e o colapso do setor eletrônico bancário e dos hospitais. A epidemia de ebola na República Democrática do Congo já ultrapassou mil casos. Os números foram divulgados nesta segunda pelo Ministério da Saúde. Até o momento, 629 casos fatais foram confirmados, neste que é considerado o segundo pior surto da história. O ebola é uma febre hemorrágica que causa vômitos, diarreia e sangramento e mata mais da metade do que ela infecta. Os profissionais de saúde estão mais bem preparados do que nunca para esta epidemia mais recente. Novas tecnologias, como uma vacina experimental, tratamentos experimentais e unidades móveis futuristas em forma de cubo para o tratamento de pacientes, ajudaram a conter a disseminação do vírus. E o parlamento britânico aprovou nesta segunda-feira uma emenda que amplia seus próprios poderes na discussão sobre o Brexit. Essa decisão diminui ainda mais a força da primeira-ministra, Theresa May. Na votação desta quarta, o próprio parlamento definirá os pontos a serem avaliados. Em vez de apenas colocar em votação novamente a proposta de acordo apresentada por May, os parlamentares decidiram que poderão votar na mesma data outras alternativas. A imprensa britânica afirma que entre as medidas que podem ser votadas pelos parlamentares estão a revogação do artigo 50 e cancelar o Brexit ou até mesmo realizar um novo referendo. O Pentágono anunciou nesta segunda-feira o desbloqueio de US$ 1 bilhão para o projeto e a construção de um trecho do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O fundo vai financiar 91 quilômetros da barreira. O montante é o primeiro liberado sob o estado de emergência que foi declarado pelo presidente Donald Trump para contornar o Congresso e cumprir sua promessa de campanha de construir o polêmico muro na fronteira sul do país. Senadores democratas reclamam porque o Pentágono não pediu permissão dos comitês apropriados antes de notificar o Congresso sobre a transferência de fundos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou na manhã desta segunda-feira o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM 2019. As provas acontecerão em 3 e 10 de novembro. As inscrições devem ser feitas entre 6 e 17 de maio. O valor da taxa é de R$ 85,00 que deverá ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. A solicitação da isenção da taxa ocorrerá antes do período de inscrição e poderá ser feita entre os dias 1º e 10 de abril. Terão direito à gratuidade estudantes que estejam cursando o último ano do ensino médio em rede pública, candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista da rede privada, que tenham renda igual ou inferior a um salário mínimo, além dos que declararem estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Em todos os casos, o participante deverá apresentar documentos que comprovem a condição. É importante ressaltar que os alunos que conseguiram a isenção da taxa em 2018 e não compareceram nos dois dias de prova terão que acessar a página oficial do Enem para justificar a ausência. O candidato terá que anexar documentos que comprovem a necessidade de ter faltado à prova. Caso a justificativa seja recusada ou sequer informada, o estudante terá que pagar a taxa de inscrição em 2019. Segundo o edital, no primeiro dia de prova serão aplicadas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias, com duração de 5 horas e meia. No domingo seguinte, será aplicada a prova de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias, em que os alunos terão 5 horas para concluir o exame. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br. Reportagem Tainá Ferreira. Número de casos de dengue cresce 224% no país. Mais informações com o repórter Janari Damascena. Os cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti devem ser redobrados por toda a população brasileira. O alerta acontece por causa do aumento dos casos de dengue no país, que passaram de 62 mil nas primeiras 11 semanas de 2018 para mais de 229 mil no mesmo período deste ano. O número de mortes pela doença também cresceu, passando para 67%, o que corresponde a um aumento de 37 para 62 mortes nesse mesmo período. Para o coordenador dos Programas Nacionais de Controle e Prevenção da Malária e das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti do Ministério da Saúde, Rodrigo Said, esses dados alertam para a necessidade de ter mais cuidados. Nós precisamos nesse momento de atenção em dois aspectos, no aparecimento de sinais e sintomas da doença. Então, qualquer febre agora acompanhada de dor de cabeça, de uma dor muscular intensa pelo corpo, de uma dor abdominal, de uma ocorrência de náusea, de vômitos, pode ser um quadro sugestivo de dengue. A pessoa precisa ficar atenta, procurar a unidade de saúde mais próxima para fazer um acompanhamento com a equipe de saúde. O segundo aspecto está relacionado a essa parceria entre a população e o poder público para a redução dos focos dos criadores do mosquito transmissor. As ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti são permanentes e tratadas como prioridade pelo governo federal, mas toda a população precisa adotar medidas que impeçam o mosquito de nascer, como manter bem tampados tonéis, caixas e barris d'água, trocar água dos vasos de planta uma vez por semana, manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo e acondicionar pneus em locais cobertos. Reportagem Janari Damascena. Fiscais são preparados para evitar novas tragédias em barragens. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse nesta segunda-feira que o governo vai aumentar o número de fiscais atuando na Agência Nacional de Mineração. O órgão é o responsável por verificar as condições das barragens, como a da Vale em Brumadinho. De acordo com Salles, o governo fez um curso de capacitação de engenheiros para que eles possam se juntar ao quadro de fiscais que já existem no nível federal, da mesma forma nos níveis estaduais. O ministro também comentou a situação de Barão de Cocás, onde recentemente a mineradora Vale emitiu um comunicado de alerta para o risco de rompimento de outra barragem. A estimativa é que cerca de 6 mil pessoas vivam em áreas passíveis de serem diretamente afetadas pelo rompimento. Ainda de acordo com Salles, muitos fiscais de empresas privadas têm se recusado a subscrever laudos que atestem a segurança das barragens por conta do que aconteceu em Brumadinho, em janeiro deste ano. Reportagem Cíntia Moreira. Ministério da Saúde alerta sobre riscos da tuberculose. Mais detalhes com o repórter Janarei Damascena. A tuberculose é um desafio para diversos países. Estima-se que em 2017, cerca de 10 milhões de pessoas ficaram doentes por tuberculose e a doença causou mais de 1 milhão de mortes, sendo considerada uma das 10 principais causas de morte no planeta. No Brasil, a incidência, ou seja, a proporção de novos casos surgidos, foi de 34 pessoas para cada 100 mil habitantes. Esses dados apontam que em 2017, mais de 4.500 pessoas morreram vítimas da doença. Apesar dos números, o Brasil atingiu a meta dos objetivos do milênio de combate à tuberculose, que tinha como objetivo reduzir a incidência e mortalidade da doença em 50% até 2015, quando comparado com os resultados de 1990. Apesar de ter avançado, o Brasil deve ficar sempre alerta, como afirma Denise Aracaki, coordenadora do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. A primeira prevenção é a vacina BCG, que é aplicada no recém-nascido. Essa é a primeira forma de prevenção. A gente vacina os recém-nascidos para evitar que as crianças pequenas, mais ou menos a idade pré-escolar, tenham formas graves de tuberculose. Evita que a criança tenha a forma meninja ou a forma milhar, que são as formas graves da doença. Para marcar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e ampliar o acesso à informação, o Ministério da Saúde lança uma campanha publicitária chamando a atenção para a importância de observar os sintomas da doença. Denise Aracaki explica quais são os principais. Além da tosse, a gente tem esses três outros sintomas que contribuem para aumentar a suspeita da tuberculose. Febre baixa no final do dia, suores noturnos e emagrecimento inexplicado. Outros sintomas que são um pouquinho menos relacionados, são mais gerais, que podem aparecer em qualquer doença, que é o cansaço excessivo, a falta de vontade, a apatia para os exercícios, para as atividades cotidianas, também são sintomas que podem contribuir para a suspeita. A campanha será voltada para homens entre 25 e 40 anos, os mais afetados pela tuberculose. Com o slogan, com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose, a campanha alerta para o diagnóstico precoce e o tratamento sem interrupção, que são essenciais para a cura da doença. Reportagem, Janari Damascena. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. A seleção brasileira entra em campo nessa tarde, não é mesmo, Adriano? Verdade, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Oi, bom dia. A seleção brasileira entra em campo tentando driblar a desconfiança por parte dos torcedores, por parte da imprensa, e tem essa chance, mais uma vez, contra a seleção da República Tcheca. Aliás, esse é o último amistoso que o Tite realiza, antes de fazer a convocação final para os jogos da Copa América, que começa já a partir do meio de junho. Depois da convocação, tem mais dois amistosos, uma seleção ainda vai ser a seleção do Catar, no Maracanã, outro amistoso ainda vai definir qual vai ser o adversário, e depois a estreia contra a seleção boliviana. Mas antes, para essa partida, o técnico Tite vai fazer algumas alterações, principalmente no sistema defensivo. A tendência é nossa. Essa vai ser a seleção, porque o Tite sempre anuncia com antecedência a lista daqueles que vão começar jogando. Então vai ser o Alisson no gol, Danilo, Martins, Chaco Silva e Alexandro. Esse vai ser o sistema defensivo. Lá no meio campo, o Cazeguiro, que vai ser o capitão da seleção brasileira. O Alain, que também ganha oportunidade no time titular. Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, e lá na frente a dupla Richarlison e Roberto Fimino. O Brasil empatou com o Panamá no último sábado. Foi muito criticado. O Tite reconheceu as falhas, principalmente do setor defensivo, que ficou parado, observando o zagueiro panameu subir alto, subir com mais exatidão em relação ao sistema defensivo. E fazer o gol de empate da seleção brasileira. E o técnico também observou que vai fazer essas alterações para tentar encontrar os nomes ideais. Pois ele tem que provocar 23 para essa lista que vai representar o Brasil na Copa América aqui no Brasil, já a partir de junho. E tudo como a gente vem abordando aqui, não só eu, mas como todos da imprensa, essa é a chance única que o Tite tem para se manter na seleção. Pois ele vem sendo cobrado desde a eliminação na Copa do Mundo, diante da Bélgica. Ele vem fazendo amistosos, sofreu só um gol, mas ainda assim não vem mostrando evolução, principalmente no sistema defensivo. E, aliás, muita gente vem criticando que o Tite vem abordando só tática, tática, e não vê o entrosamento por parte dos seus jogadores, dos jogadores convocados. Mas é importante destacar também que na lista que ele convocou já há duas semanas, muitos jogadores foram cortados. A gente teve o caso do Vinícius Júnior, teve o caso do Daniel Alves, então ainda está desfocado. Mas é uma chance que ele tem de conhecer. Os outros nomes que estão se destacando, já falei do Richardson aqui, que é um dos nomes do futebol inglês, assim como o Roberto Firmino. O Felipe Coutinho, apesar da queda que ele teve nas últimas partidas diante do Barcelona, ele segue unânime. O Lucas Paquetá, que vem mostrando serviço, fez o gol da seleção brasileira contra o Panamá, mas ainda assim, está uma pequena evolução lá nos primeiros meses com a camisa do Milan. E o Casemiro também é outro nome que a gente não pode contestar, porque ele é um dos titulares da equipe do Real Madrid, um dos homens de confiança do sistema defensivo, apesar de ele ser volante, mas ele recua bastante. E provavelmente vai ser bem utilizado pelo Zidane, que vai assumir, como eu ia dizendo, o comando do time madrilheno já. Então vamos acompanhar, a partir das 4h45 da tarde, Brasil e República Tcheca, lá na Arena Eden, lá na Praga, em Praga, a gente fica nessa dúvida aqui, acaba travando. E é uma cidade belíssima, Adriano. Sim, sim, eu hei de ter a oportunidade de visitar essa cidade. Vamos só sair daqui, chegando ao nosso território, falando do futebol carioca. Fica agora a expectativa para as semifinais da Taça Guanabara. Vamos ter amanhã Flamengo e Fluminense, às 9h30 da noite. O Flamengo já anunciou que não vai fazer esforços para trazer os jogadores que estavam com as suas respectivas seleções, do Coedjar, Pires da Mota e Arrascaeta, só o Uruguai, o que ainda vai fazer uma avaliação para saber se ele vai ter condições de ir, pelo menos, sentar no banco de reservas. Ainda não é uma garantia. O Coedjar vai descansar, vai se preparar para a reta final do estadual. Ou, provavelmente, se o Flamengo passar pelo Fluminense amanhã, vai disputar a final no domingo. Já o Pires da Mota é que é a situação mais complicada, porque ele se machucou, no amistoso da seleção paraguaia com a seleção peruana. Então, a gente não sabe como vai ficar a situação dele para o restante da temporada. No lado do Fluminense, uma boa notícia para os jogadores. A diretoria regularizou parte dos salários atrasados. Então, os jogadores estão conseguindo ainda regularizar, apesar de ele ainda não receber parte do 13º, mas já é um meio caminho andado. O Fluminense que vem passando por constantes crises financeiras e chegou até a paralisar por duas oportunidades os jogadores. Então, vamos ver como a diretoria consegue desenvolver essa situação. Já é um bom começo, né? Já é um ótimo começo. E para fechar, o Vasco da Gama, que joga na quinta com o Bangu, pode ter o retorno do Iago Pikachu. Ele treinou ontem normalmente, ele ficou de fora do jogo contra o Bangu no último sábado por conta de uma pancada na cabeça. Então, o departamento médico, o Cristomaltino, optou por deixar ele descansando. E ele volta normalmente para o jogo de quinta-feira, assim como o Maxi Lopes também. Ou seja, a promessa de grandes jogos que vamos ter pela frente. Flamengo e Fluminense amanhã, 9h30 no Maracanã. E no mesmo Maracanã, só que na quinta, 9h30 da noite, Vasco e Bangu. E com essas informações, eu encerro a minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Testes no Rio de Janeiro mostram que vacina contra a febre amarela pode evitar infecção pelo Zika vírus. Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia tem fila de espera de 12.500 pacientes para cirurgia no Rio. Governo Federal revoga projeto que altera o sistema de avaliação da educação básica. Entrada de turistas beneficiados com vistos eletrônicos cresce em 15% no Brasil. Parlamento Britânico vai votar alternativas para o acordo de Tereza May sobre o Brexit. Pentágono autoriza o repasse de verbas para a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Tainá Ferreira. Janari Damascena. Cíntia Moreira. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias.